Dane-se, veja a live agora Comecei a live agora, dane-se Veja a live agora Meu Deus, tem um comercial aqui, tão bom Já comecei já, bom dia Comecei mais cedo porque meu coração já estava acelerado Ok E a Pietra deu um sinal de vida Bom dia Oi, tudo bom, pessoal? Já comecei já, bom dia Pietra, o que você está fazendo de bom, Pietra? Para dizer a nós Oi, pessoal E a Pietra deu um sinal de vida Ai, agora tem 51 pessoas Tudo bom Oi, pessoas Tem 51 Tem duas 58 Gente, não é salve, é pimenta Ai, deixa eu tirar o som daqui Para colocar o som da hora Ô, Pietra, você quer parar de fazer barulho? Não, obrigada Eu não consigo Não, não dá, né? Não dá Não dá, pito Ah, tem que fazer o fone ainda O que você está fazendo? O que você está fazendo? A internet foi O que você está fazendo? Não, não Eu estou na sala agora Amém, o que que era, então? Está bem melhor O que que era? Era a internet ruim mesmo Sério? Eu pensei que era o PC Nossa, está desatualizado O número Aqui Começa logo Gente, já começou a live, tá? Já começou a live Uma pimenta para Toddynho Kawaii Eu estou ficando aí nos comentários Para ver Pimenta para Sophie Sensei Eu ia colocar a música aqui na live Mas ia dar direitos autorais Mas Ok O YouTube não gosta de mim, gente E por que? Tipo, por que existe os direitos autorais, sabe? Se você não pudesse dar os créditos Só para os autores E pronto Não, não A gente tira a monetização Ele tira a monetização da gente Por que? Porque o YouTube é brabo, gente Tipo, se colocaria os créditos das músicas Você não leva direitos autorais Seria perfeito O YouTube é pistolinha Pistolinha O YouTube é pistolinha, gente Nossa Esse app é o... Depende, tu sei, dois Eu falo, de repente, tu sai Pira, você quer parar de fazer barulho? Eu não estou fazendo barulho Tá sim Você está Sei lá Uns barulhos aí muito doidos Mas você fica mexendo Tudo coisa, amada Fica mexendo no negócio Aí no... Sei lá Não estou fazendo nada, gente Não O pior é que eu não estou Ah, meu Deus Quanta gente Como baixa aí? Ah, eu só pesquisei Baixei Pelo menos Estou na camada certa Estou na camada certa Onde? Bom dia Mano, ontem não dava pra jogar contigo, Pietra Eu quero saber o porquê O porquê? O porquê que está aparecendo um comercial Alguém me explica, por favor Na live? Uhum Minha filha, eu tenho... Eu estou de bué Fia Quando um vídeo monetiza Tem que passar anúncio, né? Senão vou ser patrocinada por quem? Pelo... Pelo Zé Ninguém? Mano dos... Olha só Eu sou purinha, tá bom? Gente Não vou chorar Não Não, você não vai chorar Não Gente, a live não acabou Oxi Também está aqui Viu? Ah Calma Gente, calma Também está aqui Gente, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Pessoas, se acalmem Ah, odeio Ai, a live está funcionando Parou de funcionar Esse lixo, né? Não, para mim está Está normal Para mim está aqui a live Gente, o app está na descrição Então A minha não vai ter áudio não Gente, está com áudio É só tirar o mudo aí do vídeo Acabou Gente, como assim? Eu estou ficando pistola com o YouTube Mano, na moral Olha, caiu um monte de gente Caiu um monte de gente aqui Nossa Nossa O número de pessoas que está vendo Despencou, sabe? Despencou Galerinha, se tiver acabado Sai e entra da live Sai e entra da live Sai e entra Está funcionando sim Está funcionando sim Despencou o número de pessoas que estão vendo Saiu 40 pessoas Massa Quando a última vez que eu fiz live Tinha 200 Ai, está tudo Essa eu não sei Não sei como eu faço esses bagulhos da live não Não sei não, gente Desculpa Ai, que inferno Meu celular também não funciona A live não acabou Gente, entra e sai Entra e sai da live Pietra, cadê você? Entra Na verdade Sai e entra Ah, isso Finge que eu falei Sai e entra Caminho, qual é a sua cidade? Eu não posso falar a minha cidade Porque Se não for a nós A gente vai ser todo mundo assaltado E é A Bica mora a nós Na coisa da Caminho É, bom dia, né, gente? Se não, nós vai ser tudo assaltado Então a gente não pode falar a cidade Só o estado O estado a gente mora em SP E a gente não mora SP Caminho, você tem voz de uma mulher de 14 Então, gente Um monte de gente acha que eu tenho voz de 16 De 14 Mas tipo, eu olho pra minha voz Eu acho minha voz às vezes muito infantil Sei lá, mano Caraca, mano Olha quantas pessoas Olha quantas pessoas estão assistindo Ai, filha Voltou muito pouco O povo saiu E nunca mais voltou É assim que a vida funciona A minha mãe disse Que era pra eu programar live Pra vir mais gente Adivinha? Não veio nem metade Do que normalmente vem, mano Não veio nem metade Vou falar pra minha mãe depois Que não deu certo a tática dela Quê? 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 Pietro O que você tá falando aí? Eu sou famosa Não 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 sou Filha, você sabe quem é a gente famosa? Você não sabe quem é a gente famosa, não Não Pessoas, a gente não pode falar A nossa idade Caraca Despencou mesmo, hein Númeras pessoas Caraca Triste, hein Triste, mas beleza Talvez essa live Dure no máximo uma hora Porque a Pietra Ela não Ela vai ter Não Não Eu vou poder ficar até as 4 horas Não Não, mas sim Eu acho que Se essa live continuar com pouca pessoa Vai encerrar a live Ao menos uma hora, né É Triste Muito triste Vai anular o traço, não Faz isso, não Ah lá 19 pessoas 16 Quem é a Pietra? Minha prima Você pretende mudar seu estilo? Então Eu já mudei meu estilo Porque o meu estilo era realista Mas tipo Ficava um lixo Tipo Não era realista Aquilo Tipo Eu achava que pra ser realista Não tinha que ter lineart Mas tinha que ter Mas aí Como eu não sabia fazer realista Com lineart Eu resolvi mudar Meu estilo Deixar com lineart A gente sabe Um estilo mais Um pouco mais cartoon Sabe Meu estilo É Eu sempre achei que sem lineart Fava bonito Era realista Mas não era Eu ainda tenho que deixar Que Consigo Muito bem Imagina Eu diria as outras Porque eu tô cantando Bora ver mais gente Cami Amém Uma pimenta Para a jacksinha Tcham Cami Posso fazer uma pergunta Já fez Meu Deus Oh gente Não precisou pedir Para fazer pergunta Vocês podem fazer É bem mais fácil Responder A voz Mesmo Porque Digitar Mano Porque Meu Deus Onde a live Como realmente Começou Um monte E a gente Fava tipo Meu Deus Mano Me perguntam Eu fiquei tipo Meu Deus Por onde eu começo A Petra não estava presente A gente A gente Naquele momento Que tipo A gente Tava quase doida Eu tive que fazer Tipo Pessoas Cami Você tem Tiktok Qual é o nome Eu já tive E eu não posso ter mais Eu não posso ter mais Porque a minha conta No tiktok Era o único Então Sei lá Eu posso Não 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 Significa nada Eu posso ter 5 Tiktok Mas tipo Eu já tive uma E não quero saber Qual que é Tá bom Porque É vergonha Alheia Nem eu sei Amém 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 Eu fico me perguntando Por que eu baixa No tiktok Mano Pra passar vergonha Eu passei vergonha Vamos terminar Duplicar o desenho Coloca em luz de piso Qualquer E abaixo de treino Um pouco Fica lindo É Eu sei Eu já fiz isso Realmente ficou muito bonito Mano Pisa Você quer parar De ficar fazendo Esses barulhos Sei lá Não dá pra reconhecer Essa bosta Que você tá fazendo aí Eu não tô fazendo barulho É O microfone Tá bugado Sei lá Mas pegou um travesseiro E fica colocando na cara Assim Do negócio Fica fazendo barulho Mano Olha É Olha Meu Deus Mano Não sabe Fazer uma caldecente Sabe Como você usa mesa digitalizadora Porque eu tenho uma mesa digitalizadora Já que eu não sei usar ela Então Realmente eu tenho mesa digitalizadora Porque ó Assim Esse traço aqui Esse traço aqui É do Da mesa Já esse traço aqui É do mouse Nada legal Então mano Eu não sei Tipo Configurar mesa digitalizadora Eu já não sei Porque foi meu pai que configurou E eu não sei mexer Né Nas configurações Da mesa Mas tipo Cara Eu simplesmente coloco A ponta do lápis No No Na mesa Mesmo E aí eu começo a desenhar Simplesmente isso Mas eu tenho Mas de para os seus pais Configurar a mesa Eu não sei configurar a mesa Ah Vou tentar procurar no YouTube Aí Sei lá Sou chateada Por que Pietra O que que aconteceu Porque eu não consegui Completar tudo Completar o que senhor O coisinho Aqui O coisinho Tá bom Pietra Ai sim Gente eu não sei Ai como que eu vou fazer Nossa senhora Eu vou tentar Ó gente O objetivo dessa live É tentar adivinhar O que a Pietra Tá falando Tá Nesse caso Eu não entendi nada Pietra para de fazer Esses barulhos estranhos Mano Que medo Não sou eu Não sou eu Nossa É sério Não sou eu Mas você fica fazendo Nossa você fica Parece vento Então não sou eu Acabou A live tá em pé Gente Acabou Você assiste Felipe Neto Assisto E eu assisto a série A saga Minecraft Ami Muito top Depois dessa live Eu vou assistir o O Como que é O Episódio 33 Ah Eu quero assistir logo Normalmente eu assisto Uma de tarde Porque normalmente Tipo o Felipe Ele posta de manhã Né Então tipo É Aí de manhã Eu tô com aula online Né Tô desde as Oito até Meio de cinquenta Com aula online Aí É Aí Eu não Eu fico Ele posta Eu fico lá Ah senhor Acaba logo Essa bosta Vai estar Vibrando Uma pessoa Que mandou Mensagem Ah meu Deus do céu Só porque eu tô fazendo live Todo mundo quer calma agora É isso mesmo É isso mesmo Bom dia Uma pessoa Eu tô fazendo live Eu tô fazendo live Oxe Uma pessoa Super tímida Falou que queria Car Comigo Tá louco Tá louco Gente Que Tá Mano Eu acho que Ficou tudo Ai gente Alergia Não é peso Parece que alguém Tá varrendo Parece que alguém Tá varrendo Então Olha É isso Parabéns Você acertou Cami Você tá esperta Eu sou esperta Eu sei Eu não sei não Ai 54 pessoas Oi gente Que bom Nossa senhora Eu fiquei em sétimo lugar Gente Saga Melhor saga Do mundo Cami Ela deve Estar se mexendo Fazer Garudinho Nossa Pietro não tá Queta Oi Isabela Oi Isabela Tudo bom Mona Tudo bom Deus morreu Não Não me dá Não me dá Spoiler Eu juro Se vocês me derem spoiler Eu juro que eu acabasse com essa live agora Mano Não me dê spoiler Por favor Por favor Gente Gente Por favor Vocês já viram As tags Eu não Ai vocês querem me ferrar Né Ai que inferno Meu celular Mano Eu coloco meu celular Pra não vibrar Ele vibra Ele tá quebrado Ok Vou ver O celular é desobediente Mano Ele não manda notificação do whatsapp Ele é muito bugado Tipo Ele não manda notificação dos vídeos Mas eu acho que isso daí Já todo mundo acontece com todo mundo Né É Né Gente Então né Por favor Não me dá spoiler Não me dá spoiler Eu não quero saber quem morrer Eu não quero saber quem viver 200 Tem gente Ai me chorar Agora a qualidade da transmissão tá boa Agora tá boa A qualidade A transmissão não dá 60 Tem 60 Tem 60 pessoas Uma pimenta para 40 Oh gente Sei lá Eu me acho Mano Assim Eu não acho Ai mano Da minha escola Que massa hein Eu espero que ninguém tenha visto Bom dia Bom dia Se alguém ver Ai mano Ai vem aqui na minha Ai todo mundo vai descobrir minha escola Vai Vai descobrir meu endereço Vai me assaltar E é assim que sim Não Pra minha escola eles não vão Porque eles vão descobrir o endereço da minha casa Vai tudo me assaltar E vai ser assim Vai ser assim E pronto Ai vou avisar pro pessoal do Instagram Que Que começou a live Porque eu não avisei E ai eu Ai depois vem É Por causa de mim Chega atrasado Avisado Não esquece Não esquece Nossa tem muita gente Por que Não Cami como eu posso Cara isso depende do seu gosto Cami passa um pouco do seu talento E eu não tem como Eu Não é porque eu não tenho como Eu nem sei se Eu tenho Não é Talento 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 Mano imagina Pietra Você quer Pietra não para Gente Tá travando um pouco Gente Eu juro que eu não sei Uma pimenta paraíso Eu tenho que subar aqui Cami O som bugou Meu microfone É muito 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 bipolar Muito bipolar Muito bipolar Mesmo Estou zoando Ele funciona Assim sabe Ele é super Ele é muito Ele é muito bom Mas gente Eu nem entendo o que acontece com ele Ele buga Nas lives Ele buga Dá um Gatinho Mano Ai ai Enquanto eu peço Nada Uau O que foi que você falou aí? Eu? É você? Nada não Nada não Depois eu vou fazer o replay da live Vamos ver Nossa Que legal Não Tá bom Tá bom Eu sou sua mãe agora Bom dia Ai gente Eu não vou fazer Esse Ocluso Agora Eu vou te trazer para a live Você fica falando Coisas aleatórias Pessoas Eu sou uma só E vocês são em 34 Eu não consigo Eu vou ver o comentário De todo mundo É a Pietra poderia me ajudar Mas sei lá Que diabos Que ela está fazendo Passando pelo internet Tipo web Eu estou vendo Os cores Aqui Os cores Os blocos Parabéns Acertou Estou vendo Casinho do blocos bug Para fazer minha casa No blocos bug Quem é Quem é A campanha Meu canal Mas sempre Sabe que eu já gravei Roblox Bom dia Ai ai É Puxa Eu sei lá Eu não estava feliz Com o Roblox Então Dá meu Com Uau Ver que as views Aumentaram bastante Enfim Deixa eu ver Quem está pedindo Entra para Banigash Otaku Osaguchi Osaguchi Meu Deus Eu tenho nome difícil aqui Filme com o Lago Eu mestre Eu mestre Beca Lopato E Tay vitamac Amar e tiro Coffee and Você tem que... Não, não tem Eu gostaria de ter um pet Mano, poderia ser qualquer animalzinho Eu queria ter Meus pais, assim, sabe? É porque, tipo, eu e meu irmão A gente é meio sem noção, sabe? E aí, tipo Aí a minha mãe ficou falando Que a gente tá comendo no próprio nariz Sabe? Mas aí, tipo, eu queria ter um pet, meu irmão que não sabe O Henrique não sabe fazer as coisas Ele que vive no mundo da lua Minha mãe, ela interpreta Eu e o meu irmão Como só o meu irmão Entende, gente? Aí eu queria ter um animal Sim Ai, senhor, eu fico ora Só pra fazer um símbolo aqui Ai, ai, sim Mano, tem muito enterro na saga Minecraft Cara, é mó triste Só vai ter enterro daqui a pouco Vai ter que... Vai ter que fazer um cemitério Do Sarah para sempre Ai, mano Tipo, eu não deixo de ver um episódio da saga Minecraft Sem ser naquele mesmo dia que o Felipe postou Eu faço de tudo pra assistir naquele mesmo dia que ele postou Pode ser de noite Pode ser de madrugada Sei lá, mano Pode ser de madrugada Não, de madrugada não Tipo, vai ser difícil Vocês me... É... Tipo, muito difícil Eu tá lá, né De Buenas Assistindo o vídeo do YouTube da madrugada Por quê? Porque eu não sou esse tipo de pessoa Eu tô um século fazendo um símbolo ali E continua estranho Meu Deus do céu E eu ainda fiz na camada errada Caraca Vamos dar parabéns para a Camille Vocês ficam falando que eu tenho talento, gente Talento aonde, gente? Eu fiz na camada errada Eu pedi na camada das mãos, mano Ai, gente, eu vou... Ah Contra o C, contra o B Agora a gente vai ter que apagar essa parte aqui Não tem como Pronto Aí a gente cola nesse Pronto Tá certo agora Eu sou uma pessoa só Nossa Nossa, gente Tipo, fica subindo e descendo O número das pessoas que estão assistindo Eu não entendo vocês Vocês são muito bichos Pimenta para mungacha Já dei pimenta Tipo, não, tu sou criativo ou não? Essa é a questão Nunca me importei se ele usa criativo ou não Isso é o problema dele Eu só gosto... Eu gosto da saga dele Me dane-se Tem pieta Isso é o problema dele Se ele estiver usando criativo assim, sabe? O que, pieta? A pimenta para levar Eva Noel Moura Para medir Aqui Baby Ah, não Gente Gente, para de falar Quem faleceu Ah, já descobri até Quem faleceu no vídeo Vou Ai, eu vou assistir o que é feito Mas pelo menos eu já sei Quem morreu, né, gente? Eu já sei Então, né? Mano, só morre, gente Na saga Mas, pera Só morre, gente Tampouco vai ter só Aquele lugar que ficava a casa do A casa do Felipe Vai ficar só Mistério Ali vai ficar tudo Ocupado de cemitério A saga É a saga A live era para você Sobre Conversando com vocês Falando sobre a gente A gente está falando aqui De Minecraft Da saga Minecraft Mas já é Normal Estão gritando ali Porque ele está pistola Ele está pistola Porque A menininha matou Roblox Ai, ai Normal, normal Ai, bom Quem está para Isatisubaki Gente, não precisa Vocês não Pode sair Quem está para Coffee Para Um dia você vai fazer Ou gravar Lives de Minecraft Não sei Porque eu não sou boa No Minecraft E Sei lá, mano Não sei Eu queria Eu queria Tipo Gravar a live Talvez eu crie Só um canal Para gameplay Mano Ah, gente Isso vai ser Deus que vai decidir Eu não Eu Eu não sei Isso vai ser Deus Nossa, a live Já está 22 minutos Gente Mano, eu fazendo live Sempre passa muito rápido 255 likes E tem 3 Soas Assistindo Ok Eu entendo Isso Entendo Nossa Não, mano Mas uma coisa Que eu fiquei Meio sad Grill É que Tipo, está a metade Das pessoas Que era para Estar no vídeo Porque, tipo Lembra que eu criei a live E eu fiquei Mó assustada Porque estava Tinha já 200 pessoas De cara Na live Mas Aí, tipo Só 100 ficaram Mas, tipo Era um número alto Agora é só 50 Gente, a tática Da minha mãe Não deu certo Porque minha mãe Falou Ah, gente Bora fazer Camila Você tem que programar Programar live Se ficar fazendo live Do nada Ninguém vai ver Aí, agora Que ninguém está vendo Mesmo Desculpa Mas, se você Tivesse não vendo Essa live É verdade Bebam água É bom Levem as mãos Façam álcool em gel Se não tiver Não É ao contrário Calma Lavem as mãos Bebam água E Se não Se não tiver álcool em gel Lava a mão É Não Não Calma De novo Bebam água Façam álcool em gel Mas, se não tiver álcool em gel Lava a mão Pronto Consegui Pronto De medo Aparece a ser Isso, Pieta Isso Isso Boa Gente, não Eu fico na Uma hora Eu sonho Ó, ficou torto Ficou torto Ficou torto O que foi, Pietra Eu tenho cara de palhaça, é? Eu tenho cara de palhaça? Tá bom, então Ó, gente A Pietra Ó, aqui A Pietra acha que eu tenho cara de palhaça Gente, eu vou ficar sé de grill desse jeito Eu sou depressiva Ai Tô depressiva Triste Ai, mimar Ai, mimar Ai, mimar Pietra Ai, mimar Tanta, tanta Caraca Tem gente que tá Tá pistolinha aqui Nossa Cabe, você faz o sidekick com o mouse E não, faz com mesa digitalizadora Oi, bom dia Pietra, você tá bem Ela, ai gente, ela bugou Ai, bom dia Tá, escolha a opção 1 ou 2 Ai, pronto Lá vem esses desafios idiotas Mano, eu sempre era muito idiota Porque eu sempre escolhi o número errado Porque a pessoa, ela tinha o bombom E ela não tinha nada na outra mão Ai, tipo O bombom era o 2, por exemplo E a nada era o 1 Ai eu escolhia sempre o que não tinha nada, gente Se eu escolhi, era raríssimo Tá, dane-se, dois Não, não, mas qualquer um é É, eu tenho uma Você escolheu o guard aqui Parabéns Nossa, que massa, hein Que legal, hein Qual era o outro? Qual era o outro? Estou poste, mas tudo bem Qual era o outro? Estou poste Estou poste Ah não, eu prefiro o guard aqui Agora foi Só porque eu falei Agora foi, pessoal Primeira para a Rafaela Moreira Rodrigues Quanto custa uma mesa digitalizadora? Depende A minha custou uns 300 Mas tem umas que é mais cara Tipo, tem umas maiores assim Que é mil Né, bom dia 300 A minha é pequena, mano Mas tipo Eu acho que a pequena já é suficiente Pra vocês desenharem já Eu acho que não precisa comprar uma grande Sei lá Pelo menos eu não acho necessidade Sei lá, se um dia eu preciso de uma grande compra Mas agora Agora a gente É tudo básico, gente Tudo básico Tá, gente Coisa maravilhosa Mas Ai, por que Tá caindo Por que não quer, Pietra? A vida não É, a vida Você tem quantos anos? 11 11 Tô adorando a live Que bom esse atiço Aqui Eita, para quem sem pai Eita, gente Deixa eu ver Cadê o Tá, me já comeu algo Hoje já comi Já mastiguei E já engoli Muito bom Ah, o mundo do Diogo Tô aqui Oi, Diogo Tudo bom? Oi? É? Eita, acorda Você some, cara Você some Você some do nada Nossa, que triste É porque É muito triste Quando você não vai Na live dos amiguinhos É, de muito sede Qual pincel eu tô usando? Eu tô Mano, gente Não flodem emojis Por favor Não quero banir ninguém aqui Não tô dizendo Que eu vou banir alguém, tá? Mas tipo Tem gente que tá flodendo emojis Por querer Só pra irritar a pessoa Aí já Eu tô usando É... O pincel caneta, tá? Caneta No pincel caneta Obrigada pela pimenta O meu pimenta Ah Não faz nada Me manda pimenta Senão eu vou te processar Não Não me processem Não processem os amiguinhos Criança Não é legal Não é legal Sabe o que a gente tem que processar? Adivinha Tá Você tem que baixar o Instagram de novo Você não tá sabendo das É... Não tá sabendo das novidades, não? A gente tem que processar A gente quer É... Tem que processar A frão A frão Meu Deus Gente, eu não tô sabendo falar mais agora A frão A frão para mim Meu Deus do céu Gente, sabe? Eu tenho uma live Tinha uma live que eu não parava Eu ficava só bugando, sabe? Eu não sabia falar Tipo, eu não sabia falar Tipo, eu ficava gaguejando Eu não sabia Peraí É isso aí, gente É Ai, meu Deus Não, gente Eu não gosto de comer exatamente pimenta inteira, sabe? Porque seria meio estranho, sabe? Tipo A pessoa seria meio radical Mas tipo Eu gosto de umas coisas bem apimentadas Bom dia, Pieta Pieta, o que você tá... Eu não Nossa, a Pieta não gosta Meu pai, eu gosto Vai mimar E tipo Eu me inspiro nisso pelo meu sobrenome também, né? É meu sobrenome Tá Tá Você já usou o Wibs Paint X? Eu uso ele também Mas às vezes é porque eu também gosto de usar minha mesa digitalizadora, né? Até porque meus pais Eles não compraram minha mesa digitalizadora pra nada Então a gente tem que usar Então eu gosto de usar o Wibs Paint X E o Wibs Paint X Eu não sei Eu uso dois Eu acerto seu sobrenome Não, não Não É só porque você tem um sobrenome igual o meu, né? Inteligente Inteligentíssima você Nossa Tô falando do povo que tá assistindo a live Eu gosto de leite sim, gente Faz bem pra saúde também Tudo faz bem pra saúde e pra vida Qual o nome do Wab? Leia a descrição, por favor Eu falei cinco vezes o nome do Wab? É Paint X Tu sei A sexta vez é essa daqui Por favor Tá Me você prefere de Paint X 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 Ó, ó É assim que se escreve Eu 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 uso o Paint X É assim que se escreve, gente Paint X Paint X Paint X Paint X É assim Gente Tem Por favor, pessoas Saibam Que É Tem 47 pessoas Aqui na live Eu sou uma só Porque a Pietra não tá Não tá me ajudando em merda nenhuma Então Nossa, me bate Me bate, vem Tá, continuando Então, gente Por favor Tenho paciência Mandei vocês, tá bom? Tô tentando Tá bom? Eu sou uma pessoa gentil Tá bom Quantos minutos Tá lá E se perguntaram Calma Não, mano Sei lá Ah, tá um Ah, sei lá Rizou que eu Eu recomendo que você Tipo Que Sabe Eu meio que Não vou poder Mesmo 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 Não sei Não sei Tipo Mesmo Nossa Pronto Vai começar Eu vou começar A falar tudo Errado Eu vou começar A gaguejar Tudo aqui na live É Sei lá Só isso Eu acho que dá mais satisfação De editar É Ah, mas Eu gosto de editar no celular também Porque, sei lá Dani Essa é a minha explicação Eu não Eu não faço explicação E nota Pietra Uau Pietra já tem fã Gente Uau Vai Pietra Vai nota A Pietra não quer notar ninguém Gente Nota menina É só falar pra notar Menina É a Juju Blocks Games YouTube Ai celular Eu te mutei Por que você fica me mandando Ai Nada Já tô Já tô Coitado Você Deve ficar maltratando Tão Pocadinho Nossa Eu não Não Fico maltratando Ninguém Para com isso Você gosta de miojo Miojo é vida Uma pimenta para o Leandro Moutinho Bom dia Ai meu Deus Feliz aniversário Ok Sim Sim mano Lógico que sim Ai Ai eu não gosto Me nota Pietra Vai Pietra Nota Feliz aniversário Você é de tamanho Tocano Parabéns Muito lindo Obrigado Pietra Ajuda ela Mano Eu quero que ela me note A Pietra Querendo que todo mundo Qualquer coisa A Cami Dane-se Dane-se mesmo Tô zoando gente É que eu tenho É vício de linguagem mesmo Ai gente Fica aparecendo a tela Mano Que vai ter uma hora Que todo mundo vai saber Já meu endereço Já mano Meu Deus do céu Eu fico abrindo Sem querer O aplicativo De calco Da escola E ai tem a minha foto Naquele lixo Do cantinho Eu nem sei se apareceu aqui Mas se não apareceu Amém Cami Você me deu vontade De começar a melhorar Meu canal agora Que bom mano Cara As agências da Cami São incríveis Obrigada Eu gosto de Nanatsu No Tazai Eu nunca assisti Então tipo Eu não posso Meio que dizer Que eu acho Porque né Só assistindo Que eu vou saber Se eu vou gostar Ou não Mas tipo Eu nunca assisti Eu também não tô Tendo tempo Gente Pra Gente Olha Eu fico um ano Só fazendo Essa dobrinha Aqui Que eu gosto De fazer Essas dobrinhas Loucas Aqui Eu acho Que fica bonito Ah É um bagulho Aqui Eu não sei Explicar as coisas É um bagulho Aqui só E eu não sei Por que eu deixei A tela Agora vocês conseguem Ver melhor Qualquer coisa Ah Calma É assim Ô Pieta Me ajuda Cara O povo quer ser anotado Né Gente Vocês quer ser anotado Ai Só Pera Pera Calma Pieta Assessoria Gente Pieta Assessoria Assessoria Profissional Mas rezando Pra essa Essa lineart Ficar boa Né Meu deus Hoje eu fiz Tantas lineart Ai Por exemplo Aquele tutorial De lineart A lineart Ficou tipo Horrorosa E eu não tenho Eu não levo jeito Pra fazer tutorial Tipo Eu fico nervosa Aí eu fico gaguejando Sei lá Não parece eu Aí eu vou ver o vídeo Eu falo Nossa Que voz horrível Eu não sei Meu chat no começo Então a Pieta Eu tô tentando Eu tô falando pra Pieta Olhar pro chat por mim Porque eu tô desenhando Sofia anotada Gente Não é salve Não é beijo É pimenta Que é a mesma coisa Mas você fala pimenta Porque se você É Também tô pensando Que eu Não sei Que vocês são Não são, cara É sério Me inspira muita gente Mas tipo Nunca passou pela minha cabeça Pela minha cabeça Nem sei Mano Eu tô pensando Outra coisa Eu tô falando Outra coisa Eu não sei Mas o que que eu tô falando Calma Deixa a Pieta Tomar conta Da live Coitada, gente Eu não posso fazer isso A menina vai 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 Ficar Demente Desde que ela já é Ela vai ficar demente Melhor não Pelo Pelo bem Da consciência Da Pieta Eu vou chorar Nossa Pia, você sem falar Que vai chorar Nunca chora Cadê? Não Não tinham Nada Você era muito chata Você era muito chata Meu Deus Eu fico assim Quando as pessoas Usam o gachito Mas que eu gosto Meu Deus A gente escreve A gente escreve No outro Língua 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 Estou dando Estou dando a minha opinião Fica na minha live Estou dando a minha opinião Respeita, tá? O outro Nero está falando Merda Pandemia Mano Vê se pode atacar Os carros da Bel Para meninas A Fran lá Que está Mal tratando a Bel Nossa, gente Cor Pastel Tem cor pastel? Muita gente morrendo Inclusive Teve já gente Muito querida A comunidade Morreu, mano Então, cara A B A Escolhinho Pensa que barulho é esse? É o cachorro É o cachorro Cachorro Ah, tá Que cachorro? Você 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 Nossa Você também me chama de Mas nem a menina Que a gente chamou Você de cachorro Eu fiquei puta com ela Meu Deus do céu Ah, mas você quer um miojo? Não, porque eu acabei De comer a sobremesa Ai, ó É, eu não gosto muito de Yo, ei, não Não gosto muito Caraca Povo louco Bom dia É, então Irá conseguir Só acredite Eu tô acreditando Eu só rezo Pra pelo menos O meio e o final De 2020 Sejam menos trágicos Sabe? Tipo, despencar Trágicos Sabe? Eu sou a favor do Bolsonaro Não me julgar Não, mano Qualquer um Cada um com sua opinião Tipo, cara Se fosse pra falar De justiça De política Eu falava Que, tipo Vai ter uma foto ali Tipo, pelo menos A minha opinião Eu acho que Esse não tá muito doido Nossa, mano Tá trágico as coisas O mundo tá De cabeça pra baixo Todo mundo lá E o BR Continua postando meme, gente Por quê? Porque Não é isso, né? O mundo pode estar acabando O BR vai Qualquer coisa Há no fim do mundo Sei lá das quantas É assim que funciona A humanidade A humanidade Continua Sabe? Sabe? Continua Tipo, esse é o futuro do BR Sabe? Tá sendo Tá sendo Mano Tá, Ceci Uma pimenta para Moon YouTube Uma pimenta para Rebeca Lobato Notada Oi? Que dia você faz Aniversário 3 do 7 Tá bom? 3 do 7 Eu quero ver Quem vai lembrar Aí eu chego lá Triste Ai, pronto, gente A Pietra caiu Pronto Ai, meu Deus Nossa, ficou sem respirar Até, gente Você viu? Não, eu tô aqui Eu tô aqui Tá bom Obrigada, viu? Obrigada Eu já ia falar Pronto, gente Ela vai cair Que? Ai, meu Deus Desde esse ano Vai ficar marcado Pra história O chinês É um do melhor Do mundo Mano, eu Tipo, sabe? Ó, gente Tipo, antes É... Pra mim Onde você aprendeu a editar Então Eu aprendi Mais com tutorial Mesmo Meu Deus, Pietra O que foi isso? Pietra Tá, Pietra Tá bom Então É, continuando É Continuando É Eu aprendi a editar Mesmo Vendo tutorial Mano Porque, tipo Eu até pretendo Fazer um curso De desenho Mas, tipo É Sabe? É Então, eu queria fazer Um curso de desenho Gente Eu fiquei pistola Por quê? Por que eu fiquei pistola? Porque justo quando Começou a pandemia No Brasil Minha mãe resolveu Não pagar Mas, lógico Né, mano Ah, porque esses cursos De desenho O povo É tudo acumulado Lá dentro da sala E aí, tipo Né? Aí, aí eu Realmente Eu achei que era uma boa ideia Minha mãe não pagar agora Porque ela ia pagar à toa Então É Cami, você também odeia As pessoas mendigando Inscritos Ou mandando Demonstri Só pra ser notado Então Eu não chego a odiar Tipo Eu Olha Agora eu vou ser bem franca Tá? Vou ser bem sincera Nessa live Eu ignoro, gente Eu ignoro Sabe por quê? Deu pra perceber Porque eu ignoro Gente, eu ignoro, cara É porque, tipo É muito injusto Porque É Mano Não é justo Porque eu Pelo menos eu Eu não fiquei mendigando Pra conseguir o tanto De inscritos que eu tenho Tá? E os seguidores também Do Instagram Cara Eu batalhei E é muito chato Você realmente Ficar mendigando Então Eu me ignoro Porque, tipo Eu não fico falando Abobrinha Pra pessoa Parar Mas, tipo Mano É chato Mas Fazer o que, né? Fazer o que? Ah, gente Que lute É A pessoa Pelo menos A pessoa Tá ali, né? Mas eu tenho um povo Muito doido É Emocionadíssima Eu tenho 11 anos Eu tenho Sim O pessoal A gente tem Eu tenho Tem gente que acha Eu tenho voz De 60 anos Isso, Camila Meus parabéns Eu até Nossa, eu bati No meu microfone Sem querer É, eu tenho cara Eu tenho voz De 60 anos, gente Ai, meu Deus Eu tenho que parar De falar errado Eu tenho que parar De falar errado Na moral Ai, meu Deus Do céu Tá É Tem gente que acha Que tem uma voz De 16 anos Mas, tipo Eu não acho isso Eu só acho Porque a minha voz É mais Ah, mas você já assistiu Descendo? Não faço nem Não sei O que que é Só em saber Desenhar assim Eu confio em você, mano Confio em todos Vocês que querem Aprender a desenhar Eu também queria Eu achei Que eu nunca iria Conseguir desenhar Bonito Bom dia Tipo Até que eu tô gostando O resultado Das minhas Desenhas Mas Eric Que costa Anotado Oi, Petra Fica falando Socorro Parece que você Tá morrendo Fica pedindo Socorro E pessoas Nunca coloquem Esses emojis De choro Aí Pra ser Anotado Por favor Cara Mano Tem uma Joana Que todo Vídeo Felipe Então Eu olho Com a mentalidade Da vontade De responder Pare de mendigar Inferno Pare de mendigar Mas não Mas tipo Eu sei que se eu falar Com ela Não vai adiantar nada Porque é um bote Gente Aquilo não é ela Sabe Não é ela Né E o povo fica Mendigando Essa Joana Fica mendigando O vídeo Do Felipe Neto Porque o Felipe Neto O canal do Felipe É um canal Bem grande Né Então É É assim Eu te juro Pietra Te juro E você me jura? Você me jura Pietra? Nossa Pietra Lamentável 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 Pietra Estão pedindo Pra te notar E você tá aí Brisando Mano Um dia eu vou fazer Eu vou Eu vou Vou fazer você Ser eu Por um dia Eu juro É sério Você vai Administrar Meu canal Por um dia Eu quero ver Eu não estou É Pietra É só ir Ok Rebeca Lobato Notada Toma essa Meu Deus Você usa Essa mesa digitalizadora Para editar Uso Pietra Toma conta Dessa live Pietra Está ferrada Ferradíssima Eu? É Você Bom dia Mano Ela não sabe O que a gente Tá falando Olha que brisada Que minha prima é Nada Ai gente Brisada Demais Ela Tá mesmo Mano Essa voz É a melhor coisa Que a gente Foi inventar Pena que Eu fico meio que Sem ar Fazendo ela Meu Deus Eu fico sem ar Fazendo ela Você não fica sem ar Não? Essa voz É mó legal Eu uso Ó gente Eu uso Paint Tu Sai Paint Paint Tu Pimenta Para Líria Ferreira Eu vou escrever aqui Paint Não sai E E E E Rebeca Lobato Você foi Já notada Era Duda Cami Mesmo Se você Tivesse Pouco Duda Eu iria Gostar De você A A A A Agora me lembrou O meme Que quando a pessoa Fala algo fofo Eu não sei O que dizer Ah Então Ana É isso Ai gente Muito obrigada Você é No computador Tem um port também Mas Sei lá Não sei Eu acho que Eu prefiro Tá Eu vou fazer Ah E a parte Que eu mais gosto É fazer a roupa É a parte Que eu mais gosto Não sei porque É a parte Que eu mais gosto Isso aqui não parece Um fone Mas É a parte Que eu mais usei Por que Pietra Fala porque Você odeia Sei lá Mano Eu gosto De fazer Dobra A Pietra Não gosta De fazer Nada Mas Edith Pô Podia Falar É sério É verdade Então Então mano Você não sabe Acho que Você não gosta De fazer Nada Não Não É coisa assim Eu me risco Ah Isso eu já percebi Faz tempo Isso eu já percebi Faz tempo Desculpa Isso foi Faz tempo Nossa Tá mano Deixa eu ver Aqui as perguntas Ah meu maluco Vai ter dois fones Ai gente A vida A vida não faz sentido O gacha não faz sentido Eu não faço sentido Então finge que Só tem um fone Que isso aqui é um efeito Sei lá mano Ai Pietra Que foi Tá se afogando Você já pediu socorro Três vezes Toda live Que você Toda live Que você participa Tu pede socorro Parece demente Você meteu a garrafa No seu dedo Eu vou fingir É isso que eu entendi Gente É só isso que eu entendi Ai que legal É você fazer Conversar Três do Cami Você tem twitter Não tem twitter Só tem instagram Porque Meus pais não deixaram Eu ter twitter ainda Até porque twitter Tem muita frutaria Lá Então Ok Finge que é Enfeite da camisa Nossa eu falei Finge que é Enfeite da camisa Caraca mano É o cérebro A gente vê Ali É tipo Cami Ai você vê Usar E você vê a camisa Pronto Cadê todo mundo Sumiu gente Sumiu Agora que eu Sumiu Cami tá obrigando A ela A participar Não tô obrigando Ninguém Só que a Pieta A Pieta Sei lá Tá no mundo De Nárnia E eu não sei Essa camisa Ficou muito estranha Eu que me convido Pra participar Ela pediu Ela pediu ontem E ai eu falei Pronto Cadê essa guria Ela sumiu Da minha vida Ela não responde Ela sumiu Não Você falou Duas horas Tá mas o que custava Me responder Agora eu falei Que você tem que me responder Só duas horas É isso mesmo É isso mesmo Nossa Eu mandei Eu poderia mandar Um sem Pietra Chamando seu nome Você não ia responder Olha gente Descobrimos o mundo Descobrimos o universo Nossa Quando eu vi a mensagem Da Pietra Eu comecei a gritar Porque tipo É porque eu sou idiota Bom dia Gente Tá na descrição O nome do app Que eu uso Pessoas Só vocês lerem A descrição Lá em apps E ai tá ticado Os apps Que eu uso Pessoas Eu já Eu Paint Tu sai Paint Paint De que? Paint é cabelo Paint Tu sai Caraca Eu sou muito infantil Paint Tu Sai Tu sai Tu sai Sai da minha live Tu sai Tipo Sai da minha Não sai não Tá aqui Eu tô aqui Bom dia Ai eu odeio quando buga a camisa A camisa bugou Gente Não sei como que eu vou falar Sobra Sabe uma Ó Pietra Você já Tipo Você já Entendeu Tipo Não sei como Falar Tipo Você nunca entendeu Porque as pessoas Têm dificuldade em algo Que você Tipo Acha fácil Sabe Tipo Você respeita Sabe Sei lá Não sei como que eu vou falar Ai Então esquece Porque sei lá Repete Não, não, não Esquece Depois O nome é Paint Tu sai Isso É Paint Tu sai Tu sai Paint Tu sai Paint É Paint De Paint 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 mesmo Não é Paint De Paint É o cabelo Paint Tu sai É Paint Tu sai Quantas vezes a Camila já falou isso? Sete Acho que Paint Tu sai Paint Tu sai Discord Eu tenho Mas não posso passar Qual Cami Qual é o seu O seu Gachotuber favorito Eu tenho Um milhão De gachotubers favoritos Se você vai lá No meu Instagram Aí você Acho que tem uns 200 Que é exatamente Todo mundo que eu sigo Bom dia Bom dia Oi 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 Lara Gente Tu sai Tu tem Minha Desenvolvadora Tenho Vocês estão Muito Obrigado Calma Agora eu quero ver Se essa camisa Ficou bugada Ou não Quando eu Fica Fala O que você está fazendo É sério Agora eu quero saber O que você está fazendo Nada Eu não estou fazendo nada Ah então Por que você não pode Ir na página inicial Liga Liga para mim no Discord Liga para mim no Discord Porque não vai aparecer A outra página Pelo amor de Deus Ah eu nem estou Afi Você usa o mesmo editor Para editar Celular Não Eu não uso O Paint Tools Tu sai Eu uso O pré-celular O Se tiver Deve ser um lixo Porque da última vez Que eu fui baixar Um editor No PC Para o celular Era bem lixo Por experiência própria Isso já é bem Normalmente no celular Bem mais lixo Do que no PC Mas enfim Não sei se tem Mas eu uso O Ibis Paint Também Paint Tá X Eu uso o Ibis Paint Paint De pente a cabelo Tá gente Por favor Não leve isso a sério Não É pente Discutir Pente Não tem Pente Cami Cadê as pessoas Da live Não pergunte Para mim Eu não sei Gente Por favor Pessoas As pessoas Que já pediram Meu Deus Eu buguei aqui As pessoas Que já pediram Pimenta Se eu não responder É porque as pessoas Já pediram pimenta E eu já dei pimenta Uma pimenta Para armar No Pente 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 Bispente Gente Pronto Eu uso esse Pimenta Pilar Alentro Entende o que Fiz Ah tá Discorde Deixa eu ligar Ah tá Agora você pode ver Minha linda tela Olha que legal Mas você Ai É mas aí Você só vai ver Eu desenhando Né fia Você não pode ir Na live Você simplesmente Ver os comentários Não inteligente Posso Então Olha gente Ela descobriu o mundo Nossa gente Pera aí Deixa eu ver Se isso aqui aparece Ai Ai não Aparece Pimenta Para Mel melado Para Scorp Box Arme Gacha Tupor E eu que pensei Numa piada Eu que pensei Numa piada Eu acho que É triste Eu tenho Tava Muita voz Vem A voz Do mundo Pimenta Maravilha Pimenta Ai Inferno O que foi Que massa Tem Se eu ver Discord Não tenho E aí Pieta Descobriu Que você consegue Lançar os comentários Da live Você quer me ajudar Aqui Paco Concedido Com sucesso Nossa gente Respira Tá Tchau Pieta Pieta Gente Quem recebeu Pimenta Guarda ela No 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 Do Coração Ami Você é Army Em que outra Coisa Army Qual é A graça Cara O que eu Menos Esperava Que você Apareceria Na série Paiores Amigos Cara Gente Então O povo Tava falando Nossa Muito Parecida Com a Cammy Gente Sou eu Na verdade Não sou eu Porque se fosse eu Seria a minha Oce Nome ideal Mas é a minha Oce Gente Poxa Eu tava esperando Alguém adivinhar Que era a Big Story Da minha Oce E do Oce Dos meus Dos meus Personagens Ai gente Como eu amo Fazer Adivinhou o que Ninguém Ninguém Sabe Ninguém Sabe Nossa Pieta Até você Nossa Eu adivinhei Eu adivinhei Ai é verdade Pieta que abriu os olhos Nas pessoas Porque ela foi a primeira A descobrir realmente Gay Gay Quando eu amo muito Fazer dobra de roupa Legal Sei lá Dá Dá um Eu acho a coisa Mais difícil Do mundo inteiro Gente Ó É só fazer isso daqui Ó Você vem Aí você faz assim Ó Tipo Você faz uma linha Curva assim Sabe Ó Mas é só Fazer isso Aí você faz Aí Cami Você prefere Fazer minifilme Ou séries Eu acho que minifilme Mas É Eu vou continuar Fazendo a série Tá Porque tipo Minifilme Você faz de uma vez E aí É Você só Já aposta E aí Dependendo Você não tem Continuação Entende Você já faz de uma vez E aí séries Você tem que ficar Tipo Adiantando os episódios E tal É um pouquinho chato Mas eu vou continuar assim É que Vocês que me deram a ideia Pra fazer a série Eu falei Por que não Mano É Mano Agora Eu não queria deixar assim Como que eu vou Agora me explica Pieta Como que eu vou deixar A camisa do jeito que eu quero Eu simplesmente Não vou deixar do jeito que eu quero Mano Nossa Tá meio Você colocou a live Bem atrasada Né A live Tá atrasada É Tá bom Eu acho que sim Não Meu Deus Gente Vocês estão tudo doido Pimenta Pimenta Para lobby Ai meu Tira O Tira Qual esse app Que você vai usar Para desenhar Meu Deus Pente Tu Sai Gente Pente Tu Sai Leia uma descrição Por favor Pente Tu Sai Tu Sai Sai Pente Tu Sai Tu Sai Melhor nome Da vida Caguei Mano Pente Tu Sai Eu vou colocar na minha descrição Depois Vamos mandar uma carinha Pente Tu Sai Carinha Várias caras Por que você é idiota Pietra Coloca um ponto Aí na live Coloquei Cadê o ponto Pietra Eu coloquei Tá aí Aqui Pronto Deixa eu Aqui Pietra Deixa eu colocar você Como Espera que eu Colocar a pessoa certa Como Deixa eu parar Esse chat Não para de crescer Esse chat Meu Deus Pronto Pietra Agora é um Moderador Do seu canal Foi concluído Com sucesso Uau Pietra Moderador Agora Vau Por que assim Agora Nada a ver Nada a ver Na beleza Chiu Não 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 Cega Não tem nada a ver Eu só faço Piada ruim Eu sei Mano O pente Mano O pente Não sai O pente Não sai Meu Meu Ok Tu gosta de Stranger Things Começa Doida por eles Nunca Eu percebi Eu percebi que a gente Suspense Já pelo primeiro episódio Dos primeiros Dez segundos Então tem uma amiguinha Minha também Que ela pediu pra assistir Mas tipo Cara eu falei Mano eu não vou assistir Por que? Porque eu Tia amiguinha A Julia Se você der uma Se você der uma De De ciumento Agora eu vou te Não Eu preciso Ah não Tá bom então Tá bom então Tá bom Porque meu senhor Amado Alguém fez uma pergunta Ah Nossa Ela tem Gente A Pietra é em Andere A Pietra é em Andere Ela mata tudo O resto Ela mata todo mundo Menos eu É só isso gente A Pietra é em Andere E Andere E Andere E Andere E Andere E de tu Cai Eu não Caiu Nenhum Pode fazer meu desenho Eu vou te marcar no it Gente Não precisa pedir É lógico Que você pode fazer Mano Claro Tipo Aí Porque tipo Cara Não é preciso pedir É maravilhoso Cara Eu tenho certeza Que ninguém percebeu Essa mancha aqui Ai meu Deus Não percebeu Tipo Falei Que que é Esse braço Bugado aí Você falou Quando filha Nossa Eu não falei Não Não Gente Depois eu vou Eu falei Não Não A Pietra Como assim Ai gente Apareceu Aqueles bagulho Lá Top Então gente Acho que ninguém percebeu Porque se percebeu A pessoa não falou Eu percebi Gente É Mas você não falou Não Para de mentir Ai agora Eu vou Ficar Nossa gente Nossa Ela é burguesa Agora Nossa Primeira classe Agora Gente Uau Daquela música É Seven Week Vai ficar bugado Paguei Porque senão Aí vai ficar Muito bom Bom dia Você já assistiu Eu acho Gente É Não Tipo Não assisti Mano Por favor Mano A gente já vai acabar Banindo umas pessoas Assim que estão Flodando aqui Sabe Sabe como você faz Mano Você me ensina Aí Por favor Te amo Então Cara Eu também não sei Tem gente Na moral É sério Eu não sei Mano Tipo Eu simplesmente faço Sua mão Tipo Você faz Isso E aí Tipo Você faz Assim Ah Não sei Aí É Tchau Pietra Aí Gente Eu não sei Ensinar Eu não sei Ensinar Tipo Eu pego Referência Mas Aproveitando Que eu vou Deixar Essa mão Mais Calma Deixa Aqui Agora Ela tá Um pouco Bugada Tô bugada Ai 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 agora bugou tudo Melhorou Melhorou Só apagar Isso Ai eu tô com Coração Eu tô Plo Ai Fico Eu penso Sai Pente Cara Obrigada Cara Da Nike Não Da Gucci Meu Deus Gente Vou acabar Banindo Na 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 Moral Gente É o Pente Pente Pusai Izuki Vênus Notada Sabe Você já percebeu Que mais fala Do que é dito É porque Eu fico Preocupada Que tem gente Aqui Que fica Me denunciando Que fica Que me processar Por quê Por quê Porque o povo O povo Fica sendo notado E aí eu tô Tentando Para vocês Para a maioria Porque a peça Não colabora Também A peça Tá fazendo Grandes Nada Aí É Né Petrinha Ela já ia me dar vácuo Ela ficou quieta Por uns milésimos de segundos Já ia me dar vácuo Essa Essa Eu ia falar Altária Mas eu sou uma pessoa Muito 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 Não vai não Eu sou uma pessoa Muito family friendly Então É Tá Agora Gente Realmente agora Eu vou fazer mais Vou editar mais Do que Né Responder vocês Por quê Porque Senão A live Não tem sentido A gente só fica Mano Essa live A gente já falou Do Bolsonaro Já falou Da Fran Para a menina A gente já falou Falou mais Para quem A gente falou Mais do que Já falou Do mundo inteiro E aí É Então mano Indica uma mesa Wacom Wacom Ó A gente tem que falar Com pronúncia Wacom Eu vou deixar Wacom É o que Caneta digital Uso Gente Ó As coisas que mais Me perguntam Nessa live Eu uso Mesa digitalizadora Sim O aplicativo Que eu estou usando É o Paint É Paint 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 É a cabelo Tu sai Tá bom E É A mesa que eu estou usando Não Acho que isso Me perguntaram só uma vez Então é Tá mais me perguntando Minha idade Me nota É O povo tá colocando Pra notar Sendo que eu tô Desenando Ai que legal Muito 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 Vamos acabar Com a guerra Da Gucci E Nike Tênis Agora é Tênis da Kami Ira Agora é Agora é Criar uma maca Gente Tu sai Eu estou Estar usando Nessa mesa Digitalizadora Sim Sim Gente Estou usando Mesmo assim Até porque Diferença Isso aqui é mesa Isso daqui É mouse Olha Olha Dá pra ver a diferença Gente Tipo Um traço Nossa coisa Aqui vai fazer um traço Reto Vamos dar uma salva De palmas Para mim Eu não sou nada reta Ó gente Tá vendo A ponta Deixa Eu não sou Nada reta Ai meu Deus do céu Eu só falo Merda Nessa live Isso aqui Essa live tem poucas pessoas Mas estou me divertindo Com vocês Porque os mais fiéis Ficam aqui Não estou zoando Eu amo todos vocês Igual Não importa quem esteja aqui Quem não esteja Vai dar certo Vai dar certo A Pieta Super timida Porque ela não quer falar no chat A Pieta é super timida É a Pieta Você é timida? Ai gente Tá vendo Ela nem me respondeu Ela é muito timida Gente Nossa Ela é depressiva Timida Depressiva Nossa Muito timida Ah Ah Muito 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 Depressiva A Mim Vem Tinha um tênis da Kami Aí por favor Vem Então gente Esgotou Sabe Porque muita gente Comprou E aí Eu vou ter que fazer Novas marcas Triste Novas marcas Ou novos tênis É vai ser Não É novos tênis Eu falei errado Eu sempre falo É muito triste A minha história A menina A menina A menina Que só falava errado Triste Ok Eu vou parar de ser idiota E vou focar aqui na edição Parar de ser idiota Né Parar de fazer Passar vergonha na internet Né Vamos parar Né Nossa Essa 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 live Tá mais pra comédia Do que de desenho Nossa Tô muito comediante Nossa Comediante demais Eu sou Ai Inferno Qualquer coisa Qualquer coisa Eu xingo É incrível Perguntaram É isso aí Porque eu não tenho Coordenação motora Pra mouse Sei lá Cara Eu queria focar Nos desenhos Aqui na mesa Sabe É É assim É 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 Só isso Ah Senhor Caraca Já é Cinco Dez Caraca O tempo passa voando Hein Voando Mano Sim Cami Você conhece o Mario Conheço Hein Muito top Ele Feliz Nakami Vergonha Você passa todo dia Eu sei Ai meu Deus do céu Eu amo vocês Também sou sinceras Eu amo vocês Cami Cami Depois que você Me acalmando agora Vai beber uma água Moça Vai ter um Treco Aí não vai ser legal Só vamos Pra você Uma coisa Você é muito top Não vai virar meu escravo Mas isso não Ah não Mas eu tenho Mano Ai meu Deus Eu sou muito massa Esses caras Eu tenho Eu tenho um problema Alguém me ajuda Alguém me ajuda A Pienta tá boiada Sabe Tipo Ela fala Meu Deus Eu vou sair daqui Sabe Vou desligar da cara dela Porque eu não aguento mais Passar vergonha Por causa dela Pienta é engraçado né Já se É três horas Você tá aqui ainda Nossa É um milagre de Deus Não Eu falei quatro Ah Ué Não Você falou três Você falou três Você falou três sim Sim Mas é Eu falei errado É quatro Ah tá Ai gente Vamos fazer a pita Do que eu tava Acaba 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 Tem um Tem um Tem um treco não Vai beber água Vai se acalmar Pô Moça Moça Olha Tenha calma Que tudo chega no seu tempo Sabe Tipo Vai chegar o tempo É sério Tô zoando Agora eu não tô zoando não É sério mano Nunca desista Até porque Tipo Eu vou fazer desenho Nossa Por que ver meus desenhos Cara Senhor Mano Uma coisa que eu acho fofa É que Só o Henry Você sabe né Pieta Nossa Você sabe Aham Nossa Não Não sei não Não Você nem conhece Nem viu ele na vida real Mas beleza Nunca nem vi Nossa Você é minha prima Nunca viu Nem conhece Mas enfim Ele Mano Tipo Eu vou desenhar né No papel mesmo Ele veio desenhando Eu acho mó fofo Porque ele vai lá E desenhar também Tipo Mano Eu fico feliz Ai Que porra Pieta Ele é nova A Pieta Ela é toda chateada Por quê Porque ela fala Ela não sabe como não ser fácil Tô zoando Essa zona Nessa live Eu vou jurar Depois dessa Vou ficar Panela depressão Panela depressão É verdade né Gente Nunca assistiremos Panela depressão Panela depressão É minha panela Favorita É a de vocês A capeta É a frigideira Né gente É o quê Ai Deus O povo já tá Tretando Por Por ser notada Gente Eu acho que eu vou ter que Pegar um bloco De notas Ai eu vou parar De fazer Pegar um bloco De notas Pra notar Todo mundo Tá Tá eu vou parar De falar Que eu só falo Merda Nessa vida É sério É verdade Eu só falo Bosta Você percebeu Eu vou pegar um bloco De notas Pra notar Todo mundo Tem que ser Parada Porém Tô me deixando Meio Meio Fora do normal Eu não tô Não dá pra mais Me levar a sério Antes dava até Pra me levar a sério Sabe Eu era mais normal Agora eu não sou mais Lamentável Muito Lamentável A peta já não era normal Mas tipo Gente Eu era normal Sabe Mas por favor Não briguem Por Por ser notada Sabe por que você Usou Uma meta Digitalizadora Pessoas Eu já respondi Porque minha coordenação Motora É ruim no mouse E que eu queria Eu queria me focar Nos desenhos E aí eu comprei É isso Pessoas Fiquem atentos Na live Porque você Você não pode ter visto Cami Bebi água Mas Aponte Ah ok Relativamente Cheguei É Mas cheguei Então coloca Imagem no peixe Tu sei Então Você clica aqui Em farra Tutorials com Camille Gameplay Clica aqui em open É Você clica aqui em open Você escolhe a imagem Que eu não vou mostrar Porque aí É convidencial Né menina Aí você abre a imagem Aí tipo Vai abrir aqui né Aí tá Essa daqui era a imagem De referência aqui Para fazer o edit Aí É Para você colocar Uma imagem Você vem aqui Com esse daqui Ó Tá Tutorial da Camille Gameplays Aí você seleciona aqui Você pode selecionar tudo Mas eu vou selecionar Só essa parte aqui Tá É só clicar em ctrl A Você clica em ctrl C Ctrl V E aí pronto Coloca aqui a imagem Vou Vou mostrar aqui para vocês É que não tá mostrando as minhas camadas Aqui né Ó Aí vai aparecer nas camadas Aqui tá bom Ó Pronto gente Tô muito Tutorial Tutorials Que eu quero Pô Tem que ficar legando Legal né Nossa Tá legando legal Caraca Mano Tô que voltar para as aulas de português Ai Mano Oi Oi Cami Oi Tudo bom Porque eu não uso o mouse Sei lá cara Eu nem eu mais Eu sei Vocês tão perguntando Tanta coisa aí Petida Tô boiando Então eu já não sei Porque pelo menos Ah não Deus Pera Ai meu Deus Calma Meu Deus gente Um insta da minha escola Postou meu trabalho de artes Que era refazer uma obra O problema é que tá tão ruim Que eu vou ser zoada por essa vida Eu tô chorando vai Não chora não Mona Não faz isso Cara Calma Pelo amor de Deus Calma Ó Eu vou falar também Agora me lembrou de trabalho Vamos lá Então Mona É Eu tô passando pela mesma situação com você Porque assim Ó Vamos lá Vamos lá Vamos fazer a história aqui Então Tem um trabalho de redação Nossa deu bug agora Só porque eu vou falar a história Tem um Eu tô com um trabalho de redação Né Eu tô contando uma história Pra você se acalmar Tem um trabalho de redação Que a professora Ela é criativa Tipo Ela é criativa até demais Sabe E adivinha o que ela fez Ela falou pra gente Fazer um resumo Ela ia fazer grupos E aí a gente teria que fazer Tipo um resumo De capítulos De outras matérias Sabe E tá Beleza Só que aí Ela Ela foi dar aula online Explicando esse assunto E ela disse Que ela gostava muito De lettering Então Aí vamos lá Eu Eu que Eu não tenho uma coordenação motora Pra fazer essas coisinhas bonitinhas Eu Eu não Aí eu falei Pronto Ferrada Eu tô ferrada Eu também Mano Eu fiquei tipo desesperada Que eu quase chego a chorar Assim sabe Porque eu fiquei louca Sabe Aí tipo A professora falou que gostava de lettering Tipo que não era nada obrigado E tal Mas tipo Mano Eu falei Cara eu tenho que fazer Eu tenho que aprender a fazer lettering Porque eu Porque meu Deus Se eu tirar a nota baixa Por causa que eu Eu não sei fazer lettering Eu não sei fazer as coisas bonitas Vai dar ruim né E aí tá né E aí tipo Mano imagina Na minha sala Ficou tipo Meu Deus Não Não eu vou morrer A caminhada me lembrou até de um dia Que Tá enfim Continuando Esquece Depois eu falo isso Tá Aí mano Eu não sei fazer lettering Eu fiquei desesperada Falando pra minha mãe Pra comprar a caneta de lettering Mas tipo Cara Não se preocupa Porque no final de tudo Eu não fiz lettering Não ficou tão bonito Quando eu imaginava Tipo Não ficou tão feio Mas não ficou tão bonito E cara Calma Então Eu sei Mas eu Da última vez que eu fiz com uma KTS Ficou horrível do mesmo jeito Enfim Então mano Calma Pelo amor de Deus Aí Mano Fala com a professora Tipo Mano Você não pode postar o meu Sabe Você não pode postar o meu Sabe por que Professora Ficou horrível Ficou horrível Então Mona Tenha calma Eu sou psicóloga agora Tá bom Gente Virei psicóloga Ah Meu número aí Eu tenho que parar de ser idiota Ah Então É Por favor Então Calma Meu Deus Meu Deus No meio da live Do nada Minha prima Mandando mensagem Você gosta de alface Você gosta de alface 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 No meio da live Do nada Minha prima Manda mensagem Você gosta de alface Gente É Ser humano é aleatório Aleatório Alguém me mata Não Ninguém Calma 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 As loucas Porque eu não sei Fazer É É a vida Tá bom É a vida E é assim que você é na vida É muito triste Um dia eu vou aprender a fazer lettering Um dia eu vou aprender a fazer lettering Eu juro Eu juro Aí eu Mas gente Eu não me esforço pra fazer lettering Então Dane-se Ah Ah A pandemia pra eu sair pra comprar alguma coisa é horrível Né Porque aquela lunga tá fechada Cami Que app ser esse Gente Alguém responde por favor Gente Eu falei quatro vezes Aqui É gente Tu sei Obrigada Não dá pra ser uma professora do ano passado Gente Alguém responde pro fulano O que que é pra fazer Tá Porque eu expliquei três vezes E vocês estavam aí Tô me sentindo professora agora Tá Agora a gente Aí depois eu vou pra coloração Ah não Ainda falta A cauda Calma E os olhos E a cara Nossa Eu achando que tu Vou acabar A A Já tô acabando A lineart Por que 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 eu tô com A gente Alguém me fala É pieta Você tira Contro Eu sei Eu fiz Eu também odeio isso Com as perfilas Das ideias Então mano As meninas que sabem fazer lettering Tudo feliz Ali eu falei Ai Bom dia Menina tu sabe editar Mas não sabe fazer lettering Não sei nem o que Ai fia Mas Obrigada Pietrinha Você é maravilhosa Viu Obrigado Ah gente Eu já falei umas 500 vezes aqui Tenha muita calma Oi Zavê Ah hein hein Mas Tenha calma Até que Não não Mas é sério Tem gente falando assim Que eu não sei fazer Eu sei editar Mas eu sei fazer Tem gente Cara Até porque Ó Minha letra só é bonita No Na Na mesa Digitalizadora Porque tipo Tem essa opção aqui Que é estabilizador Olha como que Fica no zero Fica muito Tipo Muito estranho Ó Fica tipo Muito Minha letra só é bonita Minha letra só é bonita No No É Digital Não sei como Fica Bem Estarinha Bonita Estarinha 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 chorando aqui Porque Sabe Como tá só quarentena Minha tá uma bosta Minha Mais ou menos Eu não sei mais Que que eu acho Da quarentena Quarentena Da quarentena Porque Eu não sei se eu fico feliz Eu já tive um surto Aí Gente Nossa Tá Mas Enfim Mano Eu não sei mais Que que eu acho Da quarentena Se ela tá ruim Se ela tá boa Eu não sei Sinceramente mais Eu tô ficando doida Se eu tiver Meio Meio Batata com fijão Uma pimenta Para você Meu Deus Eu vou tentar te fazer Legit Mas quero ver a live Ai fia Faz os dois Então Quem tá para Lilian Eu moro em frente à praia Para quê Para querer sair De casa Mas com essa quarentena Tá uma bosta Ai Triste Triste Você vê o Mara Aí você fala Chegou gente Tá Eu ainda falta A cara E o Quando eu acabar A live Eu vou terminar a live Bom dia Ok Ui Então vai dar Tempo pra você Ficar na live Fia Não se preocupa Ai depois Eu vou ver As cargas De Minecraft Do Felipe Neto Eu não vou esquecer Gente Vocês acham mesmo Que eu já tinha esquecido Não Não vou esquecer Não Tá doido Ai eu Esquecendo Isso Telepatia Telepatia É porque a gente É idiota A gente é idiota Junta gente É assim que funciona A Camille Esquecendo Ai meu Deus Vou ter que ir Tchau Ah Guarda a pimenta Que eu te dei Guarda a pimenta Que eu te dei Guarda a pimenta Para comer A chance Fala nisso Games da Cami Nossa mano Pior que soa bem Games da Cami Pior que soa bem Tipo Sei lá não Porque é Nike Da Gucci É tudo É tudo nome pequeno Pronto Tênis da Cami Pronto Eu tenho tênis Já Bom dia Ai gente Tênis eu não sei Como que eu posso Diferenciar na lineart Então eu vou fazer A mesma coisa Ou mais ou menos A mesma coisa Meu Deus Meu irmão tá gritando Ali gente Tá me dando medo Vocês não estão Escutando Mas tipo Meu Deus do céu Será que tênis Tem essa dobrinha Assim Não Parece bota Consegui estragar A Esse tênis é grudado No pé Camille Por que você achou Que tênis tem Dobra Caraca Você é louca Em cara Meu Deus Tô ficando doida Eu não gosto De iPhone Nossa Também não É sério Qual seu youtuber Favorito Você gosta Do Felipe Neto E os dois Tá zoando Eu gosto Dos dois Cara Pimenta Pimenta Parana Vitória Sim Oi Camille Oi Joaninha Fofinha Melhor tênis Que ia Mas acabou Tudo Ai que triste É mas é verdade É triste Mas é a verdade A verdade Dói 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 muito Nossa Mas 2020 Tá sendo um ano genial Né Nossa Caraca E o povo Não mas Vamos ser sinceros Ah não Eu ia falar Que tipo Eu ia ser sincero Se não tivesse aula online Mas eu acho Que seria Eu acho que iria Ter uns dias Que eu seria Entediante Entediante Até demais E ia repetir De ano Seria melhor A quarentena Sem as aulas online Mas eu acho Que não Né Porque tipo Senão a gente Teria que repetir De ano É Né Então seria pior Tipo Imagina Todo mundo Repetindo de ano Atrasando tudo Pedro Que que é isso É que barulho É Um dia apareceu Um aqui Na minha Na rua Que Aquele Aquele carrinho Lá Ah Fica em casa Fica em casa Nossa Meu Deus Gente Eu fiquei Tipo Bom Então Por que você Não fica em casa Então Em vez Que lápis Que você usa Cane A mim Você gosta Mano Alguém Dá pimenta Para as Crias De Deus Porque Eu só consigo Ler pimenta Cara Eu estou Só pimenta 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 Senhor Gente Eu não sei Mas a Isabela Acho que ela Tá meio Bom dia Eu estou assistindo Eu entendi Que lápis você falou Caneta Vem Vem Ah Vou continuar editando Aqui Senão nunca Essa live Nunca vai acabar E aí Eu só vou ficar Respondendo Pessoas que já Pediram Pimenta E que estão pedindo De novo Sei lá Por que É Ai Senhor Ai Ai Como a vida é bela Não é Pietra Amanhã Eu não vou ter Amanhã Vai ter feriado Eu só fiquei Triste Porque teve Feriado Para a capital De São Paulo Quarta Quinta E sexta Mano E aí O que que a gente A gente que não mora Na capital de São Paulo Fica como né A gente fica como A gente fica como A gente fala Que eles emendaram Metade Ai Tá Fiquei pistola Fiquei pistola Fiquei pistola Crieta Você não Presta atenção em nada Você não fala nada Nossa Quem tapara Joaninha É fofinha Legalzinha Pronto Agora é a hora Que vai começar O silêncio Da live Quer ver Que vai começar Agora Toda live Tem um momento De silêncio Qual é o aplicativo Sabe O aplicativo Não deixa Eu pintar a imagem Gente É Eu acho que sim Ah Não sei cara Eu pego Se você tá falando Bucket Às vezes Pode ser que não tem A cor A cor Eu não sei arrumar isso Saúde Obrigada Amém Pronto Agora só falta Ah não Falta aqui A cauda E É A cara É gente Pô Tá escutado Agora fora Pieta O que você tá fazendo Mano Você tá fazendo o que Mano Vestindo Vestindo o que Ah não Não Filha de uma mãe Afi Afi Você Don't like Don't like Don't like I don't like Ai pia Eu fiz Merda Eu acho que eu fiz Eu fiz bosta Eu juntei Meu Deus Que que eu Nossa Tá Agora vai ficar Mano Eu sem querer Juntei Aqui Já deu um bug Aqui No Cara Por Oh glória Eu juntei Sem querer As camadas Por quê Por quê Ele Gente Ai Ai Bom dia Deixa eu ver Comenta De vocês Só tem pimentinha No seu chat Bom Então Deixa eu ver O diretor Vai ver Que acabou Mas falta Uma coisa Ai Já aconteceu Isso com Tantas vezes Eu faço Exercício Eu já saí No começo Eu não gostava Mas agora Eu gosto Uma pimenta Na máximo Não vou poder Ver a live Tchauzinho Como você pratica Ah sei lá Eu fico treinando Eu fico mima Ai eu fiquei com A pimenta Aquela Eu Estar Rindo Tchau Eu vou usar Essa camada Que não tem Nada Pra Nada Não tem Nada Pra fazer O rabo Tanta Tanta Meu Deus Pimenta O que foi Algum problema Nada Nada Amiguinha Nada Não Então Eu vou te dar Um soco Mano do céu Mano do céu Pieta Está Ai 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 Ah Pieta Não é pra falar Spoiler Eu juro que eu vou te dar Vou te matar Se você dar Spoiler Meu Deus Eu estou falando Tudo errado Ai Vai Mano Pronto Ai gente Depois eu vou fazer Isso daqui E quando acabar A live Eu faço Isso daqui Senão Essas bolinhas Vai demorar Muito Você quer parar De falar Meu Deus Assistir O vídeo Do Felipe Já que você está Esfrando a minha cara Deu Assistindo Bom dia Bom dia Eita Saiba Saiba que A sua Colaboração Para fazer Essa live Foi muito importante Porque sem você Eu estaria fazendo A live Sozinha O que é super Normal Mas eu não posso Fazer a live Sozinha Meu Deus Ai o dia Que eu não tiver Realmente Ninguém Vai fazer a live Não Vai você Ficou tudo Torto Calma Ficou tudo Torta Ficou mexendo Ficou tremendo Ai vou fazer Tudo rápido Para ver se vai Não Não foi Isso piorou Tudo Acho bugou Mas tudo bem Vai Não precisa ser Necessariamente Perfeito Né Tá agora Só falta a cara A cara normalmente Fica estranha Não sei Para rir daqui Pelo amor de Deus Aonde tem áudio Tá com áudio É que a gente Tá quieta mesmo Agora Bom dia Ah agora Só falta Eu não vou fazer isso não Vai dar ruim Não era isso Que eu queria dizer Mas beleza Eu vou assistir Você vai Para de fazer Eu ia falar Mas eu não Vou falar É Eu vou te bater Se você der um spoiler Pra mim Mano Eu juro que eu vou te dar um soco Céu Céu Eu queria Eu quero A blu Do gado Do gado Do gado O do gado Realmente é um fofinho Eu não tinha visto antes Por isso Que eu falei Que blusa Que blusa Do gado Mas eu já sei Que meus pais Não vão deixar Então Deixa agora Eu vou aumentar Essa soma Ovelha Eu sou uma ovelha Bom dia Você é uma ovelha Bom dia Você é uma ovelha Isso se chama Perfeccionismo É algo muito sério Tá bom É algo muito sério É sério Não tem um Ah Não Eu já ia desfazer A sombrancelha O que foi Que você está gritando Não Para de falar Ai Pieta Eu vou te dar um Ah Amigo Qual desses jogos Você escolheria Roblox ou Minecraft Os dois Mano Não sei como escolher Ah Então Como você Cami pode dar o soco Se você está em outro lugar Também não sei Eu falo isso por raiva Mano Eu tenho essa paciência Da cidade da Cami Para fazer o heredito Ah Mano Eu não posso ter Cara Eu normalmente me inspiro Nas atividades diárias Tipo ler livro Pronto Bora fazer edit Só isso Eu já tenho Bastante ideias de edit Mas eu não sou uma máquina Então Vamos fazer uma coisa De cada vez Né Deixa Assim Eu peguei O tamanho do pincel Errado Sim Olha que bom Pieta aventureira Parece que é a Pieta Que está jogando Não Ela está vendo o vídeo Ela está gritando Mano Sabe ver um vídeo Ah Mas eu estou Crianças Para vocês Não ficarem entendidos Coloque uma música Qualquer Porque eu sei Que a live Está quieta demais E se eu pôr Música Aqui É Eu vou dar O YouTube O maravilhoso YouTube É Vai me dar Copyright Vai me dar Diários autorais Porque Porque o YouTube É o filho da mamãe Ai Como eu Ah Jorinha Como você está Estou bem Cara Obrigada E você O que fez você criar o canal Ah mano Sei lá Eu queria simplesmente Ter um objetivo E aí Eu criei o canal Uma pimenta para Mirella Yuramani Por que você está Ai Não acredito Até Por que Porque o povo Me deu spoiler Eles me deram spoiler E aí Eu já sei Até O que aconteceu Espera Ainda bem Que ninguém Me contou a morte Tá bom Que Não 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 Espero que ninguém Me conte Espero que ninguém Me conte Tá bom Como ele morreu Tá bom Ai Não vai nem Ah Fiquei sentiada Agora Nunca Não Não Da próxima vez Eu falo que eu assisto Tá bom Ah não Melhor não Depois eu vou falar Spoiler do mesmo jeito Ah Bom dia Crianças É inferno Não sei fazer uma linha reta Eu tinha feito antes Ah mas se não é tão reta assim Né Camila Pronto Paga aqui né Porque Pra não ficar bugado Amém Eu tô acabando já Pra criança Meu Deus Você tá fazendo esses barulhos Você tá fazendo esses barulhos assim De uau De pra pasto Sou horrorosa Tudo Nossa horrorosa Tá bom então Ou pistolinha Ok né Ah gostei Ficou legal Aqui ó Pronto Eu acredito que eu não Que algo tá de ruim Né Porque Porque eu sou perfeita Até agora Ficou bom Ah Eu que louco Nossa Nossa Eu Não sei Obrigado. Taca, que silêncio, gente. Meu Deus do céu. É, Pies. É, meu Deus. Ai, eu fiz agora que eu consigo. Corta a impressão. O que é isso? Aí, pronto. Aí, pronto. Ai, pronto. Amém. Pessoas, eu... Na verdade, não sei. Ah, não. Eu vou terminar essas listrinhas. Tem aqui. Essas listrinhas. É, umas listrinhas. É muito chato de pintar. Mas, hein? Listrinhas. É, listrinhas. Qual a camada que eu fiz isso daqui? Camada. Tch. 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 O que eu fiz isso daqui? Tch. Tch. Ai, eu escolhi a camada do... Tch. 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 Ah, isso daqui é a camada da face. Isso daqui é a camada... É, dos olhos, né? Isso daqui é... Tch. Tch. Só pra eu fazer na camada certa, né? Bom dia. Tch. 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 Ah, cora em gel Gente, não podem Por favor Pelo amor de Deus Deixa eu terminar aqui pra encerrar a live logo Olha, essa live durou aí, meu irmão Não sei nem quantas Quanta duração dela, mas Me liga Gente, eu sei dizer Ai Ai, ai Ai, ai, ai Eu A vida sumiu Tô achando que eu desliguei Porque eu estava muito quieta Tem que falar Tchau Que você Não entendeu Pronto Pronto Ai, esqueci Vou fazer uns aleatórios Pronto Pronto Ah, acabei Poxa, eu gostei do resultado da linha Amada Vou colocar aqui pra vocês verem Poxa, ficou legal Quero ver que Eu quero saber o que vocês Então, pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham gostado Dessa live, né E a Pietra e eu fazendo gracinha Porque Comediante Uau Agora eu vou ver o vídeo do Filho Neto E a Pietra já tá vendo Mas enfim, pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração Obrigado Que vocês gostaram Mas deixa não é a Edith Porque a Edith não acabou ainda Tá bom? Bom dia É só lineart Lineart Eu vou fazer mais live E estar pessoas Tá bom? Até porque, né Mas enfim, pessoas Eu Espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau Uma pimenta pra todos vocês Não é beijo não É tchau Tchau, Pietra Tchau Tchau, amor